O Oscar 2024 acontece daqui a quase quatro meses, no dia 10 de março. Mas as campanhas para a maior premiação do cinema mundial já começaram. E filmes brasileiros desembarcaram em Hollywood para entrar nessa corrida pela tão sonhada estatueta. Ser mãe é meio que se jogar no escuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A dor que geralmente fica na solidão dos quartos e em corações apertados durante toda uma vida, ganhou vozes para expor e promover discussão. O documentário Incompatível com a Vida parte da experiência da própria cineasta Elisa Capay, que ouviu de seu médico o termo que virou o título do longa quando foi fazer um ultrassom do tão esperado e sonhado bebê. É um filme muito pessoal, que pretende ser um abraço para as mulheres, para os casais que passaram por essas situações e que também é uma provocação. Como a gente abraça a vida quando a vida não tira o tapete, né? O que a gente faz nesses momentos? Tive muito pesadelo no começo da grávida. Incompatível com a Vida é um dos filmes brasileiros que estão na corrida do Oscar e que participaram do Festival de Cinema Brasileiro de Hollywood. Como o longa foi o vencedor do prêmio de melhor documentário do festival É Tudo Verdade, se qualificou para concorrer ao Oscar. A produção fala de vida, morte, luto, maternidade e, acima de tudo, amor. Eu sei a dor que foi, a gestação de um bebê que você não vai ver. A gente presta mais atenção nas obras que estão aqui, né? Eu acho que isso é muito importante, para o nosso filme independente, isso é muito importante. Que as pessoas no Brasil saibam, a gente está estreando agora, dia 16 de novembro, nas salas de cinema do Brasil. Depois a gente vai ter uma campanha de impacto para que esse filme chegue em quem ele precisa chegar. Ou seja, nas mulheres, nos casais que viveram perdas gestacionais, infelizmente somos muitas, são muitos casais que passam por isso. 30% das gravidezes terminam em perda. Então imagina quantas pessoas tiveram suas histórias também guardadas dentro do quarto que vão poder assistir esse filme e se sentir abraçadas por esse filme. E também nos corpos hospitalares, né? Para gerar empatia com os médicos, com os enfermeiros, com as enfermeiras, para que elas entendam como tratar essa mulher quando ela chega nesse momento. E claro que com quem faz as leis e pode transformar a realidade dos nossos corpos de mulher, que a gente seja bem tratada, que a gente seja cuidada quando a gente precisa desse cuidado. Dois curtas-metragens qualificados para concorrer ao Oscar também participaram do evento. A Árvore do Sonho foi realizado na terra indígena Yanomami, situada entre os estados de Roraima e Amazonas. Este é o terceiro filme do cineasta Yanomami, Morzaniel Iramari. E ajuda os não indígenas a conhecerem os ensinamentos, sonhos e necessidades dos povos da floresta. Já Carlos II está pelo segundo ano consecutivo nesta corrida. No Oscar de 2023, ficou entre os 15 pré-selecionados como melhor curta de ficção com Sideral. E agora volta com outra produção na mesma categoria, o filme Big Bang. O que você aprendeu no ano passado, na campanha do ano passado? A ter paciência e a não sofrer. Acho que é isso, porque a campanha está em um outro lugar. A gente fala de cinema, mas fala também dessa lógica mercadológica. Enfim, existem caminhos a percorrer que são... É isso, você é bastidor, é você encontrar as pessoas, estimular os votantes. E esse ano mudou a regra também. Então tem muita coisa aí para a gente vivenciar. Muita emoção por vir. O Big Bang, ele vem logo na sequência de Sideral. É um filme que foi feito também com a produção com a França. E que ele vem, apesar de serem personagens distintos, diferentes, ele tem a mesma essência de Sideral. Ele fala um pouco desse lugar, desse lugar marginalizado e de como que você pode encontrar nesse seu espaço formas de criar pequenas revoluções, pequenas revoltas. O personagem é um homem com nanismo e que conserta fornos. E a partir dessas brechas da sociedade, ele acha uma forma de criar sua própria revolução, sua própria revolta. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Mas quem representa o nosso país na categoria de melhor filme internacional é o documentário Retratos Fantasmas. Produção que estreou em Cannes e agora abriu o Festival de Cinema Brasileiro em Hollywood. Esta também é a segunda vez que o premiado diretor Kleber Mendonça Filho concorre. A primeira foi há 10 anos, quando o longa O Som ao Redor foi escolhido para representar o Brasil. E transforma a cada ano, isso é certo. Quando eu vi pela primeira vez para Los Angeles com a seleção do Brasil para um filme do Oscar, era o Som ao Redor. Era o meu primeiro longa de ficção. Então, por ser meu primeiro filme, tudo era meio surpresa, uma novidade, digamos assim. E de lá para cá, claro, eu fiz o Aquarius, eu fiz o Bacurau, eu viajei bastante pelo mundo e pelos Estados Unidos. Então, eu acho que hoje com o Retratos Fantasmas, talvez eu esteja um pouco mais experiente. Mas, de toda forma, o trabalho é sempre o mesmo e você exibe seu filme, você conversa com as pessoas, você, de certa forma, representa o próprio país. Porque você, como artista brasileiro, está representando o país. Um pouco como um diplomata, não sei. Embora sejam coisas muito distintas. Mas o filme, ele tem se comunicado muito, ele tem feito muitos amigos por onde passa. Cinema como uma igreja. Cinemas que morreram. Retratos Fantasmas é o olhar de Kleber sobre as transformações que passaram pela vida dele e também pela cidade de Recife. Uma visão particular sobre a casa que morou e os cinemas que frequentou. Histórias que não diferem de outras metrópoles e que trazem sentimentos universais. Quando Spielberg faz Fablements, a partir da experiência dele como artista americano, é a experiência dele como artista americano. Mas eu acho que é totalmente compreensível para um alemão, para um australiano, para um chileno ou brasileiro. E eu acho que não é diferente o Retratos Fantasmas. O Retratos Fantasmas tem um ponto de vista meu, a partir do Brasil e dentro do Brasil a partir do Recife. Mas o cinema está no Recife como está em Londres, Paris ou Lisboa. E em Los Angeles não é diferente. É claro que eu acho que Los Angeles tem uma aura muito forte, porque a base da indústria do cinema está aqui. Então muito do que a gente consumiu no Rio de Janeiro, no Recife, em São Paulo, veio daqui. Então o filme faz essa conexão e essa conexão está sendo percebida por muita gente. Mas eu pensei muito na nossa relação do Brasil com o arquivo, com imagens guardadas. A gente tem um problema muito sério na nossa cultura. A gente não sabe guardar a imagem. E isso é uma coisa que me preocupa sempre e me frustra muito. Então eu acho que o Retratos Fantasmas é um filme que mostra que o arquivo no Brasil também pode ser visto de outra maneira. Produções de 87 países concorrem na categoria de melhor filme internacional, junto com o Retratos Fantasmas. No dia 21 de dezembro, sai a lista com 15 títulos pré-selecionados. Em 23 de janeiro, serão anunciados os indicados ao Oscar. O cinema brasileiro sempre foi um cinema muito forte e que sempre teve uma presença muito grande nos festivais, sobretudo nos festivais europeus. Mas é uma cinematografia muito poderosa, muito forte, com uma tradição muito... Eu acho que sobretudo depois dos anos 60, do cinema novo. Um cinema que quer falar do Brasil, quer dizer, quer entender que país é esse. Você vai filmar no Brasil, não é diferente do que filmar aqui, né? Em termos de equipe, de produção, de histórias e com a originalidade da cultura brasileira, que é incrível. Então eu acho que o Brasil seria ótimo, né? A gente ganhar uma estatueta dessa, mas aí seria bom também ganhar uns prêmios Nobel também. São prêmios importantes que dizem, que estão dizendo assim, olha, a cultura desse país é importante, a ciência desse país é importante, a literatura, o cinema, né? Então é, vamos, acho que estamos nesse caminho. O cinema é massa. Música Música E pra ver por você